Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando, vamos a uma notícia da Ásia. As tensões estão aumentando cada vez mais e os Estados Unidos advertiram que a paciência com a Coreia do Norte acabou. Escute aqui a matéria. Os Estados Unidos estão dispostos a fazer uso da força contra a Coreia do Norte se for necessário. Foi o que advertiu na sexta-feira, 17 de março, o secretário de Estado Rex Tillerson, depois de reuniões com as autoridades sul-coreanas em Seul na segunda etapa de sua viagem pela Ásia, que está dominada pela ameaça que representa o programa nuclear do regime de Kim Jong-un. Ele disse... Vou ser muito claro. A política de paciência estratégica terminou. Estamos explorando uma nova série de medidas diplomáticas e de segurança. Todas as opções estão sobre a mesa. Ele disse isso em uma entrevista coletiva junto com o ministro sul-coreano de Relações Exteriores e o Beyoncé. Embora tenha insistido que os Estados Unidos não querem que a tensão leve a um conflito militar. Deixemos isso claro em nossas comunicações. Se a Coreia do Norte tomar medidas que coloquem em perigo a Coreia do Sul, ou as tropas dos Estados Unidos ali posicionadas, receberá uma resposta adequada. Perguntado sobre a possibilidade de optar pela via militar, o chefe da diplomacia norte-americana afirmou que, se eles aumentarem a ameaça de seu programa de armamento, a um nível que nos pareça necessária ação, essa opção está sobre a mesa. A Coreia do Norte ameaçou testar ainda este ano, 2017, um míssil de longo alcance que poderá chegar ao território continental norte-americano. Em menos de um mês lançou cinco míssil de médio alcance no Mar do Japão, três dos quais alcançaram água sobre controle japonês. Em ações que os analistas interpretam como uma tentativa de testar o novo governo norte-americano de Donald Trump. Seul e Washington realizam atualmente, em território sul-coreano, suas maiores manobras militares em conjunto, depois que Pyongyang, que já respondeu a estes exercícios, lançando quatro mísseis balísticos no início do mês passado, efetuasse o número recorde de testes de armamentos em 2016. Durante a viagem, Tillerson se reuniu com representantes dos quase 28 mil soldados norte-americanos posicionados na Coreia do Sul. E teve a oportunidade de comprovar pouca distância que separa Seul e seus 20 milhões de habitantes da última fronteira da Guerra Fria. Então aí está a tensão entre Coreia do Sul, Coreia do Norte e Estados Unidos aumentando. E do outro lado tem a proteção da China, que não quer que mexam com a Coreia do Norte. A confusão ali no sul do mar da China também está grande e é mais um cenário nada bom para este planeta de guerras e rumores de guerras. A pergunta é você está preparado para ouvir o toque da trombeta? Se Jesus voltar agora, neste momento, você sobe ou vai continuar ouvindo a matéria? Só depende de nós, da nossa vida, do nosso comportamento, se estamos realmente sendo servos de Deus ou se estamos brincando. Não vai valer brincar. Muitos vão chorar lágrimas de sangue porque não deram crédito à palavra de Deus nem aos sinais que nós estamos vendo nos jornais, escritos, televisivos e pela internet. O tempo é único. Precisamos estar focados em Jesus porque Ele está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.